Música No meio do caos da realidade Tá faltando consciência, sobrando vaidade Espararam gás contra a sanidade Tem ódio no discurso, veneno na cidade No espelho vejo a fumaça quente de um vulcão O segundo que antecede o beijo da repulsão O que brilha pode bater de frente O que dorme derruba, fortalece ainda mais O que vier pode bater de frente Os filhos teus não fogem a luta No meio do caos da realidade Tá faltando consciência, sobrando vaidade Manipulação, droga batizada Amor que te governa, mesmo amor que mata No espelho vejo a fumaça quente de um vulcão O segundo que antecede o beijo da revolução O que brilha pode bater de frente O que não me derruba, fortalece ainda mais O que vier pode bater de frente Os filhos teus não fogem a luta O que vier pode bater de frente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL